Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um teste do Zeno Mini EC. Hoje eu fui fazer um teste no local bem fechado, com matas em volta, local muito ruim para pegar satélite. O pessoal está reclamando que ele está ruim para pegar satélite. E essa aí é a velocidade do vento, no local estava essa velocidade. 16.6, foi medido lá, no local. Essa medida eu medi em casa também. Então, é 100 metros da minha casa onde eu fiz o voo. Então, é mais ou menos isso aí, 16 a 17. A gente arredonda para 17 km por hora a velocidade do vento. Lá foi um pouco menos, né? Foi 15, 15,5, né? Mas é isso. Um quilombo por hora, um a mais, um a menos, não faz tanta diferença. Eu queria mostrar para os senhores a diferença de aplicativos. Esse aí é o AV, né? Está mostrando que teria rajado de 42 quilombo, 41 quilombo por hora, no mesmo horário. Tudo isso aí foi feito no mesmo horário. Eu observei isso lá, 41, 42, né? Quer dizer, o Zino Mini, a velocidade de vento é grau 5, ou seja, 40 quilombo por hora. Então, não poderia voar nesse local por esse aplicativo. Aí, muitos vão falar, porque estava marcado para 100 metros. Não, mas eu voei a 100 metros. O Windfighter é outro aplicativo que eu utilizo. O Windfighter, ele entra em conta as estações meteorológicas de cada município. No meu caso, aqui a ANAPA tem quatro. Vocês podem ver que o máximo ali está 14, né? 14, 14, 14, 14. Então, está mais ou menos batendo com o que estava lá na prática. Estava dando 15, né? 16. Então, está mais ou menos dentro do parâmetro. Você vê, 40 quilômetros estava dando no AV, né? Aqui em ANAPA, hoje, no mesmo horário. Tudo isso aí é no mesmo horário. Fiz isso para os senhores verem a comparação. O Windfighter é muito preciso na questão de vento. Porque ele procura as estações meteorológicas da região, da onde você mora, né? Pelo menos nessa questão de vento, né? Eu acho mais preciso do que o AV. O AV, ele peca muito nesse ponto, né? Então, foi só um comparativo, né? Eu aproveitei que estava ventando muito hoje para fazer esse tipo de teste. É o tipo, é o vento, né? A realidade do vento. E também sobre satélites, né? Realmente, pelo menos o inicial, foi muito complicado, né? Para pegar a quantidade de satélites adequado, né? Esse aí é um vídeo, né? Mostrando as condições do vento do local. Geralmente, o pessoal mostra isso, ó. Árvore balançando e tal, né? E etc, né? Mas não mede a velocidade do vento no local, né? Então, para mim, né? Eu sou muito crítico. Os senhores já notaram que eu sou muito crítico, né? Então, não bate. Esse vento balançando nas árvores aí, Sem a medição de um anemômetro de mão no local, né? Para mim, esses aplicativos que eles mostram aí, Não tem servinte alguma. Sou muito crítico. É a realidade, né? Eu estou mostrando a realidade, né? E aí, eu fiz o voo em direção àquele morro lá, ó. Ali é uma mata, um morro de mata fechada. Então, o vento estava nessa direção. Geralmente, eu faço meu voo aí em frente, né? Mas o vento estava na direção do morro. Então, para mim, não pegar vento lateral, né? Eu preferi, né? Ir nessa direção. Que é contra o vento, né? Reto. E não nessa, né? Que eu tenho o costume de ir para não pegar vento lateral. Se fosse aí, ir embora, né? 5, 6 km, 7 km, tranquilamente. Preparando o drone para voo, né? É o vento. Inventando. 16 km, 15 km por hora, né? Real, né? O drone, novamente, né? Os senhores podem ver que ele está com 4 satélites. Realmente, o local aí é que eu não falei. O local aí é meio complicado, né? Para fazer esse tipo de teste, né? Mas é bom para a gente ver qual é a realidade do drone em si, né? Tem pessoal demorando 10, 15, 20 minutos. Um colega de grupo falou 30 minutos. Mas o senhor pode ver que de 4 pulou para 8. Né? Tá acontecendo dessa forma. Tá pegando, dando saltos, né? Só não pode em voo de 12 ou 10 pular para 5, 6, né? Aí dá ruim, né? Eu ia gravar um vídeo, né? Mas, infelizmente, esqueci o cartão, né? De colocar no drone, né? Então, não foi possível. Aí, já deu 8. Já decolei para pegar a altura, né? Tem um amigo também, né? O Luiz, né? Do grupo também. Pessoas mais habilidosas, né? Pode subir sem GPS, esperar uma altura, né? Até pegar. Eu já fazia muito isso no... No C-Fly, né? No C-Fly eu fazia muito isso. Nessa mesma região. É meio ruim de pegar satélite. As condições aqui são muito ruins, né? O drone só tem visada de um lado, né? O outro é mata, né? Mata de eucalipto, né? Então, realmente, aqui não é um bom lugar. Subiu o drone, né? Com bastante cuidado, esperando ele captar mais satélite. Deixei ele pairando, né? Alguns segundos, né? Para ver se melhorava a captação de satélite. Mas, infelizmente, não rolou. Não teve aumento da quantidade de satélite. Geralmente, eu faço isso, subo um pouquinho, né? Subi mais um pouquinho novamente. Para ver se conseguia. Mas, infelizmente, não teve jeito. Vocês podem ver a consumo de bateria. Consumiu 5% só nessa preparação para pegar satélite. Não conseguiu pegar o número satisfatório de satélite. Esse é um número muito perigoso para se fazer voo. Embora o aplicativo tenha liberado, é meio tenebroso utilizar essa quantidade de satélite. A gente pode falhar de 9, pode cair para 5, para 4, para 3, né? Então, é meio complicado. Subi mais um pouco. Esse vídeo vai ser um pouco chato, porque ele é longo, né? Ele é um longo, ele é um... Parei novamente, aguardando para melhorar a captação de satélite. Vocês podem ver que já foi quase 7% de bateria, né? 8% e nada. Então, resolvi ir para frente. Com muita cautela, né? Vocês podem ver que aqui é uma área aberta. Se dá a TT, a TTI, eu consigo, né? Eu tenho habilidade para trazer o drone de volta. Tranquilamente. E também aqui é uma área aberta, né? Estou a pouca altura, né? Então, tudo isso tem que ser planejado, né? É um tipo de voo arriscado que eu estou fazendo, hein? Vou seguindo em frente. Tocando em frente, né? Vocês podem ver que o vento segurando o drone, ó. Eu mudei aí para o modo anti-vento, né? Para fazer um teste. Esse drone tem esse recurso. Aí, o gimbal pode ser, ficar meio torto, né? Ficar meio desnivelado nesse modo. Mas o drone consegue adaptar ao vento. Tentando manter a velocidade constante de 8 metros por segundo. Então, manteve 8 metros por segundo, né? Conseguiu manter. Eu paro o drone. Desligo, né? Novamente o anti-vento. E toco para frente. Escolhendo um local aqui melhor, né? De melhor para ver também a estabilidade do drone, né? Do gimbal. O horizonte, né? Não está mais nivelado por causa do morro, né? A mata fechada é o morro, né? Como eu já mostrei no início do vídeo. E vou tocando em frente. O drone está com muita dificuldade para vencer. No caso, esse vento, né? O ideal é a pessoa voar 10 metros, estourando 15 metros de... 15 quilômetros por hora de vento, né? Para trás. Quanto menos vento sujeito voar, menos desgasta as baterias, menos desgasta motores, né? Força o drone, etc, né? Então, tudo fica melhor, né? Com menos vento. As pessoas podem ver que eu comecei a subir, né? Subiu o drone para passar por cima das matas. Do morro. Foi tocando em frente. O número de satélite aumentou para 10. Muito ruim de captação de satélite. Pelo menos hoje, né? É um tipo de voo que é muito arriscado de se fazer. O drone é entrar em ATT. TTI. Aí eu olho a altura, né? Ele está em uma altura boa, né? De RTH. Ajusta um pouquinho. 100 metros, né? Ajustei a 102 metros, né? Mas... Fui tocando em frente. Olha a força do vento, ó. Segurando o drone. 7 metros. 8, né? Muito irregular, né? 9. Muito irregular o vento. É as rajadas, né? Quando dá as rajadas, trava o drone, né? Vocês podem ver no radarzinho aí à esquerda. Oscilação, né? Da linha verde aí. Essa aí é o vento, né? O drone enfrentando o vento. Subir mais um pouco, né? Vocês podem ver que no aplicativo, quando eu mostro aí é a velocidade de vento, é a 100 metros de altitude que eu regulo o AV. Muitos vão falar, né? Porque... Ah, porque a 100 metros é claro. Se eu vou na altitude máxima, né? Que o drone pode voar. Pegar vento lá em cima, né? Eu não vou regular o AV pra 30 metros, 40 metros, né? Geralmente eu faço voo longo e mais alto, né? Mas a diferença é 2, 3 quilômetros a menos ou a mais. Vou tocando em frente. Tocando em frente. Vocês podem ver que começa a dar umas falhadas, né? É aí o morro atrapalhando, né? Vai bloqueando o sinal juntamente com a mata, né? Broqueia realmente aí é complicado mesmo. Mas vamos tocando em frente. Minha meta era chegar no 2KM e voltar. Vou tocando em frente, né? Quase aproximando. E continua só com 10 satélites. Observação, só 10 satélites. E 25% de bateria consumida pra chegar a 2KM. Vocês já viram outros vídeos desse drone? Que é... Com essa quantidade de bateria gasta, já teria quase 4KM. Tanto que o vento segura. Por isso que a gente fala, né? Quando a pessoa fazer um long range, se for a favor do vento, se for tentar voltar, vai dar ruim, hein? Vai ficar pelo caminho. A bateria, por mais boa que seja, não aguenta voltar. Volta muito lento, então o drone vai ficando pelo caminho. Olha, 5 metros por segundo. Olha, é que pegou mais vento. Com certeza, as rajadas de vento aí estavam bem mais fortes. Olha, o drone começou a ter dificuldade pra ir pra frente, por causa do vento. Olha, já começou a dar lag, né? Já começou a falhar a imagem. Eu fui em frente até perder o sinal pra ver o que ia acontecer. Ó, sinal pobre, né? Desconectou. Perdeu o sinal. Isso aí, gente, eu tô mostrando ao vivo, sem corte, sem corte algum. Ao vivo, o que aconteceu comigo nesse voo? Justamente pra mostrar pra senhores a realidade das coisas, né? E sem gravar. Vocês podem ver que sem gravar, é dois motivos que a pessoa utiliza sem gravar. Pra economizar bateria. Quando vocês veem um vídeo sem gravar, é pra economizar bateria. No meu caso, eu esqueci. Mas que ajudou também, né? O desempenho do drone, né? Voltou o sinal novamente, aí o drone já deu o RTH, né? Já deu o RTH e já tá voltando pra casa. Vocês podem ver que a velocidade de retorno tá 12, 12,3, né? Chega até 12,5. Que é a velocidade máxima de retorno do drone. Às vezes a pessoa se confunde um pouco com quilometragem, né? Com metros por segundo, com quilômetro. Um breve exemplo é o seguinte. 8,5 metros por segundo, 30,6 km por hora. O drone tá voltando a 12,4, 12,5 metros por segundo, corresponde a 45 quilômetros por hora. Esse drone, a velocidade máxima dele no modo esporte é 16,5 metros por segundo, que corresponde a 60 metros, a 60 quilômetros por hora. Então, a matemática é simples. Nunca exceder a velocidade de cruzeiro do drone. Mas eu já tô voltando, né? Tô passando, voltando por cima da mata novamente. A 104 metros, né? De altitude. Você pode ver que o vento tá empurrando o drone pra frente, né? a 112,3, 12,4, né? 12,5 metros por segundo, né? Então, ele tá a 45 quilômetros por hora. Aí eu comecei a baixar, né? Não precisa, né? De altitude mais. Já passei o morro. Esse local aí é plano, né? Então, eu vou tocando em frente, né? Esse aí foi um vídeo, né? Mais técnico, né? Mais nessa parte, né? É um... Chega-se a um vídeo ser chato, né? Mas, enfim, né? Eu acho que todo conhecimento, né? Que a gente adquire é bom. Tudo soma, né? Eu assisto bastante vídeos de colegas, né? Colegas de grupo, de outros canais, né? Vendedores de drone em si, né? E que não é vendedor de drone também, né? Consumidor igual eu mesmo, né? Pra gente ter uma noção do que a gente tá fazendo, né? Enfim, né? Eu já tô chegando ao fim, né? Do vídeo. Vocês podem ver que aqui a dificuldade pra captar satélite é bem grande, né? No caso, a mata, né? Essa floresta de eucalipo. Praticamente, de um lado, tampa praticamente o sinal todo, né? Como eu mostrei no início, né? Então, a dificuldade é grande pra pegar sinal mesmo. Realmente, aí é. Mas, enfim, né? Mais um vídeo, né? Preparando pra pousar. Faço o pouso novamente. Eu deixei ele pousar, né? No, no... É... Eu geralmente utilizo um papelão, né? Quando eu não pego na mão, é um papelão. Mas hoje deu pra pousar em cima do... Do papelão que eu utilizo, né? Pra não pegar poeira e tal, e etc, né? Mas, enfim, gente. Mais uma vez, meu obrigado por assistir meu vídeo, tá? Agradeço a todos, tá? Que estão assistindo, né? E deixando meu tchau, obrigado. Um bom sábado, um bom final de semana pra todos vocês. Eu não gosto de gravar ao vivo por isso. O rapaz aí do carro branco me cumprimentou, né? Aí dá ruim, porque você tem que cumprimentar de volta, né? Aí o vídeo gravado ao vivo fica cheio de barulho. Falou, gente? E baixo, tá? Tchau, obrigado. Tchau, tchau.